Olá pessoal, como vocês estão? Como vão os estudos? Vamos tratar hoje aqui nessa aula dos atos lícitos. Aula importante, vamos trazer aí aspectos doutrinários, vamos explicar como esse assunto é cobrado na sua prova, as pegadinhas de prova para você não cair, então fica comigo que eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula. Vamos lá? Atos jurídicos lícitos, vamos fazer essa diferenciação que é muito importante, às vezes cai em prova e quando cai a maioria das pessoas erram. Então vamos aqui, fiz um mapa mental para você saber diferenciar, para ficar mais fácil aí a diferenciação. Então ato jurídico, lícito, aqui são os atos lícitos. A gente tem ato jurídico em sentido estrito e negócio jurídico. O que é ato jurídico em sentido estrito, professor? Os efeitos da manifestação da vontade, eles já estão previamente fixados pela lei. Não é a parte, não são as partes que escolhem os efeitos dessa manifestação de vontade. Uma vez que a parte tenha manifestado essa vontade, os efeitos dessa manifestação de vontade já vem previamente estabelecido na lei. Um exemplo, professora, reconhecimento de filho. Uma vez que a pessoa reconhece o filho, os efeitos desse reconhecimento já estão previstos expressamente na lei. Dever de pagar pensão, por exemplo, dever de cuidado, proteção, todos os efeitos já estão previstos na lei. Direito de herança, também tem deveres, tudo, todos os efeitos do reconhecimento do filho já está previamente previsto na lei. Então isso, o reconhecimento de filho é um ato jurídico em sentido estrito, não é um negócio jurídico. É ato jurídico em sentido estrito. E negócio jurídico, professora? Qual a diferença? O negócio jurídico, os efeitos da manifestação de vontade das partes já são fixados pelas partes e não pela lei. As partes têm uma maior autonomia aqui. Elas podem definir quais serão os efeitos dessa manifestação de vontade. Isso é um negócio jurídico. Um exemplo, contrato de compra e venda. As partes podem estabelecer qual vai ser o imóvel, por exemplo, que vai ser comprado, qual vai ser o objeto, qual o valor do preso. Então, no negócio jurídico, eu tenho uma maior autonomia aí do que no ato jurídico em sentido estrito. Vamos conferir agora o dispositivo que trata desse tema. Artigo 185. Os atos jurídicos lícitos, veja que não é negócio jurídico, é ato jurídico, que é aquele que a manifestação, os efeitos da manifestação de vontade das partes já são previamente estabelecidos pela lei. Os atos jurídicos lícitos, que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se no que couber às exposições do título anterior, que foi tudo que a gente viu nas aulas passadas. Título 3. Atos ilícitos. Agora mudamos um pouco o cenário. Vamos tratar dos atos ilícitos. O que diz o artigo 186? Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Aqui o artigo 186 é uma cláusula geral de responsabilidade civil. A gente tem alguns requisitos. Esses requisitos são cobrados em prova. Esse artigo é muito importante. Não é raro que ele seja cobrado em prova. É um artigo corriqueiro. Você vai sair daqui entendendo todos esses requisitos e também a pegadinha que existe aqui nesse artigo 186. Então vamos lá. Primeira coisa. Eu preciso de uma ação ou omissão. Então pode ser uma atitude, um comportamento, omissivo ou comissivo. Tudo pode aqui gerar esse dever de responsabilidade civil. Segunda coisa aqui. Veja. Voluntária, negligente ou imprudente. Ou seja, para essa responsabilidade civil do artigo 186, é necessário comprovar dolo ou culpa do agente. Ou seja, a responsabilidade aqui é subjetiva. Por que subjetiva, professora? Porque eu preciso comprovar, além dos outros requisitos que nós vamos ver aqui, a atitude, a ação ou omissão subjetiva, dolosa ou culposa. Outro requisito que nós temos aqui. Violar direito e causar dano a outra. Então aqui é necessário uma violação de um direito e que gere um dano a essa pessoa que teve o seu direito violado. Ainda que exclusivamente moral. Veja aqui um dano moral, por exemplo. Pode ser já que pode ser ato ilícito um dano moral? Sim, pelo artigo 186 do Código Civil. Comete ato ilícito. Fiz um mapa mental aqui para vocês com esses requisitos. Para diferenciar, a gente vai ver o artigo 187 também. É diferente um do outro e essa diferença que é cobrada em prova. Vamos ver aqui os requisitos do 186. Aqui são os requisitos da responsabilidade civil por ato ilícito, que é o artigo 186 que nós acabamos de ver. Quais são? Ação ou omissão. Essa ação ou omissão tem que ser culposa ou dolosa. Então aqui a responsabilidade é subjetiva, não é objetiva. Objetiva é quando independe de culpa ou dolo dessa intenção subjetiva. A gente precisa do evento danoso, ou seja, ter causado um dano para outra parte e o nexo causal entre a conduta e o dano. Essa atitude, essa conduta, essa ação ou omissão que gerou o dano tem que ter uma correlação, um nexo causal entre essa conduta e o dano gerado para a vítima. Em nosso caso do ato ilícito, então só vai haver responsabilidade civil. Se houver ação ou omissão, essa ação ou omissão tem que ser culposa ou dolosa. Então a responsabilidade é subjetiva. Tem que haver o dano, o evento danoso e o nexo causal. Entre a atitude, entre essa ação, omissão, dolosa ou culposa que gerou o resultado. Tem que ser essa ação ou omissão que gera o resultado. Aqui, a responsabilidade subjetiva. Artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Artigo 187. Cláusula geral também de responsabilidade civil. Aqui, a diferença primordial do 187 para o 186 é que trata-se de responsabilidade objetiva. Ou seja, aqui não é necessário comprovar dolo ou culpa. Não é necessário responsabilidade. A gente vê que tem menos requisitos para isso. Artigo 187, ele trata do abuso de direito. Então aquela pessoa, que ele é titular de um direito, ele está exercendo o seu direito. Mas, ao exercer esse direito, ele abusa desse direito. Ele exerce esse direito de forma desproporcional. Ele vai além do que ele poderia fazer. Isso é uma cláusula geral de responsabilidade civil pelo abuso de direito. Os doutrinadores, inclusive, comentam que não é uma responsabilidade civil que não tem previamente estipulado. O que é que é abuso de direito? Não tem. Não tem nenhuma legislação que exemplifica. Isso é abuso de direito. Aquilo é abuso de direito. Não, aqui é uma cláusula geral do artigo 187, que pode ocorrer, a depender do caso concreto, à luz do caso concreto, quando um titular do direito, quando ele exerce esse direito, ele vai além do que ele poderia. Vamos ver aqui. Então, o abuso de direito é um desleal exercício do direito. A pessoa está exercendo esse direito de forma desleal, desproporcional. Então, eu preciso de uma ação, omissão do agente, mais nexo causal. Aqui é interessante porque a doutrina fala que o artigo 187, para ter responsabilidade civil, independe de dano. Veja que o 186, que a gente acabou de ver, falou que se a pessoa, por uma ação, omissão, culposa, dolosa, causar dano a outra, vai haver a responsabilidade civil. No artigo 187, veja o 187, algum momento o 187 menciona que é necessário causar o dano? Vamos verificar aqui de novo. Também, comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa fé ou pelos bons costumes. Veja que o artigo 187, hora nenhuma, falou que é necessário causar um dano para ter essa responsabilidade civil. Então, aqui no 187, pode ter responsabilidade civil independente do dano. Só tenha configurado essa ação, omissão, com nexo causal que excedeu o direito que essa pessoa é titular. Ou seja, ela exerceu esse direito de forma abusiva, de forma desleal, de forma desproporcional. E aqui também, independe da comprovação de dolo ou culpa, não precisa, é responsabilidade objetiva. Uma vez comprovada a ação, omissão e o nexo causal, e esse abuso do direito já configura aqui a responsabilidade do artigo 187. Por exemplo, professor, um exemplo de abuso de direito, interposição de recurso protelatório. A pessoa, o recorrente, tem direito de interpor recurso. Isso aí, ele é titular desse direito, se ele está ali numa ação judicial, ele tem direito de interpor um recurso. Mas ele não pode exercer desse direito de forma abusiva, de forma desproporcional, desleal. O recurso protelatório é aquele recurso que a parte interpõe somente com a finalidade de enrolar o processo, de demorar para concluir o processo. Então, é um exemplo de abuso de direito à interposição de recurso protelatório. A pessoa está exercendo o seu direito de forma abusiva. Então, muito importante lembrar aqui do 187 que a responsabilidade é objetiva. A gente viu que no 186 a responsabilidade é subjetiva. Isso cai em prova. Às vezes também, a maioria das vezes, vai cair a literalidade do 187. Quando você vê aqui que trata de fim econômico, social, boa fé, bons costumes. Essas palavras-chave que a professora grifou aqui para vocês caem muito em prova. Então, lembre-se, 186, responsabilidade subjetiva, é necessário comprovar dolo ou culpa. Artigo 187, responsabilidade subjetiva, não é necessário comprovar dolo ou culpa. Vamos conferir aí como esse assunto é cobrado na prova. Uma questãozinha aqui da SESP, analista judiciário. De acordo com o Código Civil, julgue o próximo item acerca de classes de bens, associações, fundações, provas de fato e atos jurídicos. Citação hipotética. No exercício de determinado direito de natureza civil, um indivíduo agiu de forma abusiva, excedendo os limites impostos pela finalidade econômica e social do referido direito e causando dano a tecer. Assertiva. Nesse caso, a caracterização da responsabilidade desse indivíduo independe da comprovação de culpa. A gente viu que esse caso aqui, quando ocorre um abuso de direito, que é quando a pessoa exerce um direito que ela tem, mas de forma abusiva, de forma desleal, desproporcional, deve, ocorre aí a responsabilidade civil e independente de culpa, responsabilidade objetiva, não é necessário comprovar a ação ou omissão dolosa ou culposa. Como esse assunto foi cobrado na prova, professora? Vamos ver aqui agora. Sobre os atos ilícitos, assinale a alternativa correta, de acordo com o Código Civil. Letra A. Os atos praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, constituem ato ilícito. Errado. Constituem ato lícito, lícito, de acordo com o direito, de acordo com o ordenamento jurídico. Letra B. O titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, não comete ato ilícito. Errado. A gente acabou de ver o dispositivo do Código Civil que afirma que comete, sim, ato ilícito. E aqui, independente da comprovação de culpa ou dolo, responsabilidade objetiva. Letra C. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, corretíssimo, acabamos de ver esse dispositivo que exige a responsabilidade, que a responsabilidade subjetiva exige a comprovação de dolo ou culpa pelo agente. Letra D. A deterioração ou destruição de coisa alheia ou lesão à pessoa, a fim de remover perigo iminente, constitui ato ilícito em regra. Errado. Constitui ato lícito em regra. Se eu tenho uma destruição, deterioração de coisa alheia ou lesão à pessoa, mas com a finalidade de remover perigo iminente, esse ato é lícito, está de acordo com o direito e não é lícito. Um exemplo, uma pessoa que está trafegando na rua, na velocidade da via, e do nada aparece um pedestre ali que está atravessando, e se a pessoa não desviar e acabar batendo, colidindo com outro carro, ela mata esse pedestre. Ou seja, ela destruiu, ela teve uma lesão material ao veículo de outra pessoa, que não teve culpa nem nada, teve uma lesão material nesse veículo, causou um dano material, mas com a finalidade de remover perigo iminente, qual? Atropelar esse pedestre, matar a pessoa, serifar a sua vida. Então, direito, é claro, tutela, é a vida em prol do bem material, então, constitui aqui ato ilícito. Outra prova, outra questãozinha aqui de prova. De acordo com o bode civil brasileiro, o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa fé ou pelos bons costumes, letra A é considerado lícito, letra B ato ilícito, letra C comete ato lícito, letra D não comete ato ilícito. A gente viu que a letra B comete ato ilícito. Aqui a gente vê que cobra como? A literalidade do dispositivo do Código Civil caiu aqui na prova. Artigo 188. O artigo 188 do Código Civil fala que não constitui ato ilícito, ou seja, o ato é ilícito de acordo com o direito, de acordo com o ordenamento jurídico. Quais são esses, professora? Inciso 1. Não constitui ato ilícito. Inciso 1. Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Inciso 2. A deterioração ou destruição de coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Parágrafo único. O que que diz? No caso do inciso 2, que é esse aqui, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. O que que está dizendo aqui o nosso artigo 188? Que não vai ser um ato ilícito os praticados em legítima defesa. Se para a pessoa se defender, ela tem que empurrar algum móvel no seu agressor, isso não é um ato ilícito que está em legítima defesa. Ela fez isso para salvar a vida dela, para a defesa dela. Ou no exercício regular de um direito reconhecido, a pessoa está fazendo aquela atividade, por mais que gera danos, mas é de acordo com o direito dela, com o direito reconhecido dela. E o 2. A deterioração ou destruição da coisa alheia a fim de remover perigo iminente. Vamos nessa primeira parte do dispositivo. Um exemplo. Aquele mesmo exemplo que a gente deu lá atrás. Carlos vinha trafegando com seu carro na velocidade da rua normalmente, quando do nada passa uma pessoa em frente ao seu carro. Para não matar essa pessoa, Carlos desvia o seu veículo e acaba colidindo com o veículo de Maria, causando danos materiais no veículo de Maria, estragando o carro de Maria. O que que Carlos fez? Para evitar um perigo, um dano iminente, para remover um perigo iminente, que seria atropelar essa pessoa que do nada entrou na frente do carro, ele acabou colidindo com o veículo de Maria, causando ali uma lesão material, um dano material nesse veículo. E aí, o que que diz? Vai ser um ato listo ou ilícito? Artigo 8.8. Não constitui ato ilícito. A deterioração ou destruição de coisa alheia que o carro. Afim de remover perigo iminente. Então, o ato é lícito. Mesmo tendo gerado dano para o veículo de Maria, o ato é lícito. Agora, o parágrafo único, ele dá um limite a isso. Falou, opa, só vai ser legítimo esse ato quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário. Como foi no nosso caso aqui. Carlos só conseguiu não atropelar o pedestre que passou ali de forma, no lugar errado, de forma incorreta, sem nenhuma previsão. Foi absolutamente necessário. Ou ele colidia com o carro de Maria, ou ele atropelava, matava o pedestre. Então, foi absolutamente necessário. Não tinha outra forma de ele evitar esse atropelamento. Por isso, está correto aqui. E constitui um ato lícito, de acordo com o direito. E também, lesão à pessoa, a fim de remover perigo iminente. Também constitui ato lícito, mas deve observar aqui o parágrafo único. Então, vamos lá, relembrar aqui, conferir no nosso mapa mental, os casos em que não é ato lícito. Não é ato ilícito, ou seja, é lícito. Legítima defesa, exercício regular de um direito reconhecido, deterioração ou destruição de coisa alheia, a fim de remover perigo iminente, e lesão à pessoa, a fim de remover perigo iminente. Esses dois últimos casos, o ato só será legítimo se for absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. Agora, uma coisa importantíssima, que cai direto em prova, não cai não, despenca até uma clássica e você não pode errar. É esse quadradinho aqui. Mesmo sendo um ato lícito, pode gerar o dever de indenizar. Onde está isso, professora? Artigo 929 do Código Civil. 929 fala que se a pessoa que foi lesionada, que teve o carro deteriorado, lesionado, ou a pessoa sofreu uma lesão, porque essa pessoa lesionou para remover perigo iminente, mesmo isso sendo um ato lícito, essa pessoa vai ter o direito de receber essa indenização do prejuízo que ela teve, se ela não deu causa a essa lesão, essa deterioração. Quando que acontece isso, professora? Nesse nosso exemplo que nós estávamos falando, que Carlos estava trafegando lá na rua, normalmente, com seu veículo, de acordo com a velocidade permitida na via, e do nada, atravessou uma pessoa na frente do carro dele, e para não matar essa pessoa, para não atropelar essa pessoa, Carlos teve que desviar e acabou batendo, colidindo com o carro de Maria. E aí, esse ato de Carlos foi listo ou foi listo? Foi um ato listo, de acordo com o direito, acabamos de ver aqui. Mas mesmo sendo um ato listo, Carlos vai ter que indenizar Maria, pelo artigo 929 do Código Civil. Então, Carlos cometeu um ato lícito, de acordo com o direito, mas mesmo assim vai ter que indenizar Maria. Então, Maria, porque Maria não teve culpa, Maria estava ali trafegando numa boa, quando viu o seu carro sendo colidido. Carlos também não teve culpa. Ora, Carlos desviou da pessoa, do pedestre, para não matar o pedestre. Por isso que ele colidiu com Maria. Como fica a situação de Carlos? O artigo 929 do Código Civil, diz que Carlos deve indenizar Maria. Depois de indenizar Maria, ele vai poder ajuizar uma ação de regresso em face do verdadeiro causador do dano. Aqui no nosso caso, no nosso exemplo, quem é o verdadeiro causador do dano? O pedestre, que passou repentinamente num lugar que não devia. Então, ele vai ter que, em ação regressiva, devolver para Carlos o que Carlos pagou para Maria. Então, nas provas, as bancas examinadoras costumam fazer essa confusão. Dá uma confusão ali no candidato, porque o candidato pensa Uai, mas o ato é listo de acordo com o direito, coordenamento jurídico. Por que que Carlos vai ter que indenizar? Porque o artigo 929 diz que tem que indenizar, ainda que o ato seja listo. A sua questão vai falar que o ato é listo, por isso deve indenizar. E a questão correta é que o ato é listo e, ainda assim, deve indenizar. Vamos lá. Então, vamos lá. Daniel, habilitado dentro do limite de velocidade, dirigia seu carro na BR-101 quando uma criança atravessou a pista à sua frente. Daniel, para evitar o atropelamento da criança, saiu de sua faixa de rolamento e colidiu com o carro de Mário, taxista, que estava a serviço e não teve nenhuma culpa no acidente. Daniel se nega ao pagamento de qualquer valor a Mário, por alegar que a responsabilidade em verdade seria de José, pai da criança. Respeita a responsabilidade de Daniel pelos danos causados no acidente e análise, assinale a afirmativa correta. Letra A, ele não praticou ato ilícito, mas, ainda assim, terá que indenizar o Mário correto, de acordo com o artigo 929 do Código Civil, que nós vimos aqui, que mesmo aquele que pratica um ato ilícito, ele tem que indenizar com base no artigo 929 do Código Civil. Letra B, ele praticou ato ilícito ao causar danos a Mário, violando o princípio do Neminem Leadeli. Errado, o ato foi ilícito, porque ele só colidiu com o carro com a finalidade de evitar o atropelamento da criança. Então, o ato foi ilícito. Letra C, ele não praticou o ato ilícito e não terá que indenizar Mário por atuar em estado de necessidade. Errado, aqui não é estado de necessidade. Aqui, ele teve que lesionar, deteriorar o carro de alguém para remover perigo iminente, qual seja aqui o atropelamento da criança. E, realmente, não é um ato ilícito, mas não é por estado de necessidade e terá, sim, que indenizar. Letra D, ele praticou ato ilícito ao causar danos a Mário e responderá objetivamente pelos danos a que der causa. Errado, ele respondeu um ato lícito, não há a que se falar aqui em ato ilícito. Artigo 930, no caso do inciso 2 do artigo 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro contra este, terá o autor do dano a ação regressiva para ver a importância que estiver ressarcido ao lesado. Ou seja, que no caso da criança, ele terá a ação regressiva contra o pai da criança para ver o prejuízo que tiver lesionado, mas é ele que tem que indenizar. Parágrafo 1. A mesma ação competirá contra aquele em defesa de quem se causou dano. Ou seja, se uma pessoa causou um dano para defender outra, ele vai ter que indenizar, mas ele tem direito de ação regressiva contra essa pessoa que ele defendeu. Então, não seria justo, ele vai defender Maria, e foi um ato lícito, mas ele vai ter que indenizar, mas depois ele tem a ação regressiva em faixa de Maria, porque ele só causou esse dano para defender ela. Parágrafo 1. Para finalizar, vamos responder aí a última questãozinha para vocês verem com cá em prova. A banca é CESP, procurador do estado do Mato Grosso do Sul. Paulo conduzia veículo de sua propriedade em rio urbana, dentro do limite de velocidade permitido, respeitando todas as normas de trânsito vigentes. Quando Paulo estava passando em frente a uma escola, uma criança de 5 anos de idade, sem que o genitor que acompanhava percebesse, invadiu a via pública de circulação de veículos. Paulo, para não atropelar a criança, fez um rápido desvio, vindo a colidir com o veículo de Pedro, que se encontrava estacionado em local permitido, junto ao meio fio da margem esquerda da via. A respeito da situação hipotética, assinale a opção correta. Letra A. Paulo não cometeu nenhum ato ilícito, não sendo obrigado a indenizar Paulo pelos prejuízos causados. E aí, o que vocês acham? Letra A está incorreta porque realmente Paulo não cometeu nenhum ato ilícito, mas ele é sim obrigado a indenizar Pedro pelos prejuízos causados, de acordo com o artigo 929 do Código Civil. Letra B. Por ter praticado o ato ilícito, Paulo deverá indenizar Pedro pelo ocorrido, não incidindo na espécie qualquer excludente responsabilidade. Errado. Aqui o ato é lícito, de acordo com o direito. Letra C. Paulo cometeu o ato ilícito e deverá indenizar Pedro, podendo, no entanto, buscar ressacimento do valor pago em ação de regresso a ser proposta quanto referido genitor da criança causadora do acidente. Errado. Por que está errado, professora? Porque o ato que Paulo cometeu é lícito, não é ilícito. O resto está correto, mas o ato é lícito e não ilícito. Letra D. Paulo não cometeu o ato ilícito, visto que os danos causados a Pedro somente ocorreram pela necessidade de remoção de perigo iminente. No entanto, ele deve indenizar Pedro pelos prejuízos causados, podendo reaver importância paga mediante a propositura de ação de regresso quanto referido genitor da criança causadora do acidente. Letra D corretíssima, nosso gabarito. Letra E. Paulo cometeu o ato ilícito, mas está isento do dever de indenizar. Não ter agido com culpa. Errado. O ato de Paulo foi lícito, de acordo com o direito. É isso pessoal, nós ficamos por aqui. Espero que tenham gostado dessa aula, espero que tenha sido proveitosa para você, que você tenha entendido como esse assunto é cobrado na prova. E qualquer crítica, sugestão, algum elogio, alguma dúvida que ficou, fique à vontade para entrar em contato comigo nas minhas redes sociais. Instagram, arroba professora Maria Clara de Assis. Tchau, tchau. Até a próxima aula.